O sábio são quantas almas que a gente trabalha no mundo, que a gente trabalha no mundo, que a gente conhece o pai que cobra muito tempo, ainda que ela seja pequena, e que nessa porta pequena se abre uma porta bem pequena, uma porta de missões, onde essas duas jovens, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo das crianças e que sabem colocar apenas no mundo das ministras, tanto essa que prepara no tempo das chaunias possando viver o seu corpo e o seu querer, o seu dever, sem realizar. Pai, o que sabe do seu cara do seuusto, que seja o caderno do crenço, que seja o caderno do r NOT fin, que seja o caderno do nome de Deus, que a glória do suышá segurança, acredito no nome de Deus, para a glória do teu nome de Deus. Obrigado.